De quantas CPIs precisamos no Brasil? E no Piauí? O caso da maternidade evangelina rosa vem sendo denunciado desde 2011 Ministério Público, entidades médicas, alguns jornalistas Fala-se em cerca de 250 natibortos por ano De acordo com a definição da ciência sobre o natiborto Diz-se de ou aquele que, tendo vindo à luz com os sinais de vida, logo morreu O artigo 294 da Instrução Normativa 45 do INSS Diz que um bebê é classificado como natimorto quando o feto morre dentro do útero da mãe Ou durante o parto, após a 23ª semana de gestação Ou seja, tinha uma vida ali, houve um nascimento e logo depois uma morte Isso precisa ser apurado Mas o que temos em nosso estado é o silêncio e por isso a omissão A imprensa não diz nada porque muitos jornalistas estão na folha de pagamento do governo E aqueles que não estão são proibidos de falar, proibidos de trabalhar Estou visitando aqui as obras da nova maternidade Como você pode ver ali atrás, é um prédio com subterrâneo, são nove andares E já bem avançado, já com sete andares em que já está sendo trabalhado o piso Onde que vai ser a UTI, onde que nós vamos ter a sala de estabilização Ali a presença também de lugares para internação O governador cumpre uma agenda Toda vez que falamos aqui, ele cria uma visita Toda vez que reclamamos, ele comparece ao local Para dizer que está acontecendo alguma coisa Que está trabalhando, que seu governo não para Para mostrar seu candidato a governador Nas eleições do ano que vem, o secretário de fazenda E admirador de corrupto condenado Como a dizer que não adianta lutar Que elementos como eles sempre levarão a melhor Significa dizer que a maternidade evangelina rosa não tem mais nenhuma condição de funcionamento Precisa ser interditada de acordo com o sindicato dos médicos e profissionais de saúde O governo precisa construir um outro hospital materno infantil para atender a população do estado Precisa ter um outro direcionamento para sua política de proteção à vida Esse é um outro grande problema Nós estamos aqui na obra da nova maternidade A velha maternidade já deu o que tinha que dar E agora nós estamos trabalhando uma obra Uma obra que tem um investimento de aproximadamente 135 bilhões Incluindo obras e equipamentos Aqui na região da Avenida Kennedy Que vai permitir atender de forma moderna Com tecnologias adequadas De quantas CPIs precisamos no Brasil? De quantas precisamos no Piauí? Eu repito o questionamento Vamos começar por aqui mesmo pelo Piauí Passando a limpo Imaginando que de repente alguma coisa possa acontecer no rumo da mudança de atitude Poderíamos começar com a CPI da maternidade Evangelina Rosa E logo depois faríamos a CPI do hospital materno infantil Cada um representa um escândalo diferente No caso do novo hospital materno infantil Ou hospital maternidade O dinheiro começou a chegar ainda em 2011 Estava orçado em 52 milhões de reais Hoje esse valor é muito mais O Ministério da Saúde liberou 21 milhões e 600 mil reais Logo em dezembro de 2011 O que corresponde a cerca de 40% do valor total As obras se arrastam desde então O governo promete inaugurar por todo este ano de 2021 Ou seja, 10 anos depois 10 anos em obras Para completar Os valores totais liberados São de 46 milhões e 200 mil reais O que equivale hoje ao valor do orçamento inicial de 52 milhões de reais Retirando-se um pouco da defasagem E excluindo-se evidentemente Os valores da contrapartida do governo do estado Que é em torno de 17 milhões de reais Eu sei que esse tipo de matéria Não incomoda ninguém Não interessa a ninguém Ninguém se importa com a corrupção no Piauí Quantos nati mortos ocorram na maternidade Evangelina Rosa Ninguém se importa com o Piauí Por isso o governador faz do jeito que quer Ele tem seu próprio tempo e sua própria realidade E ninguém consegue alcançá-lo Ninguém consegue puni-lo Nova maternidade do Elton Dias Rapaz, não tem ninguém na obra, tu acredita? Olha aqui ao lado do serve Não tem ninguém na obra, rapaz Se tem, não estou vendo não Eu mandei essa foto para ti Ele está parecendo mais uma obra abandonada A velha maternidade já deu o que tinha que dar Precisamos de muitas CPIs Mas não teremos absolutamente nenhuma Isso porque a maioria dos deputados estaduais é submissa ao governador Eles jamais iriam investigar a si próprios Já que muitos participam diretamente de todos os escândalos Cansada de falar em CPI, comissão parlamentar de inquérito A deputada Tereza Brito do Partido Verde disse agora que vai recorrer à justiça De novo, tudo ficará como Dantes no quartel de Abrantes O sofrimento do piauiense na maternidade Evangelina Rosa começa logo ao nascer E continua E não há ninguém que possa lhes garantir proteção Vou encerrar esse vídeo com um trecho de Gabriel, o Pensador Numa das suas canções mais célebres Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente A gente muda o mundo na mudança da mente E quando a gente muda, a gente anda para frente E quando a gente manda, ninguém manda na gente Sou Tony Rodrigues, jornalista, radialista Sou também defensor da criança e do adolescente Por atribuição do Ministério Público do Estado do Piauí A partir do promotor José Moura Gomes, hoje aposentado Que foi responsável por implantar conselhos tutelares em todo o Estado Se você gostou desse vídeo, ajude a divulgá-lo Compartilhe nas suas redes sociais e marque os seus amigos e familiares Um grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo encontro